E a Agência Estadual de Meteorologia, gente, órgão ligado ao Inmetro, está aferindo os radares que foram instalados aqui em Três Lagoas. Essa é uma fase que serve para dar o aval à Prefeitura para ligar os equipamentos de fiscalização. O repórter Isael Espíndola acompanhou esse trabalho. Os radares eletrônicos instalados em algumas vias de Três Lagoas foram aferidos por técnicos da Agência Estadual de Meteorologia. Órgão ligado ao Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmetro. A aferição é um procedimento obrigatório. O objetivo é verificar se o radar está medindo a velocidade dos veículos corretamente e se está dentro das homologações técnicas vigentes. Para aferir o equipamento, é utilizado um carro oficial equipado com cronotacômetro, que serve para medir a velocidade dos veículos com precisão, distância e confiabilidade. Como explica o técnico Márcio André Iamaura. Nós vamos fazer as passagens com o nosso veículo oficial, que está instalado um aparelho cronotacômetro, onde marca a velocidade real do nosso veículo. A gente vai fazer cinco passagens em cada faixa de rolamento, estando aprovado dentro da tolerância de cinco a mais, cinco a menos. Aprovando, a gente já libera. Com o apoio do Departamento Municipal de Trânsito, a via pública é interditada para que os técnicos possam fazer os testes. Primeiro, os técnicos conectam o notebook ao radar, e o carro oficial faz as cinco passagens em diferentes velocidades. Assim que o veículo oficial transita em questões de segundos, já aparece a imagem capturada pelo radar eletrônico, indicando qual a velocidade registrada. Bora lá, Márcio. Quarenta e sete. Nossa equipe de reportagem acompanhou os testes dos equipamentos instalados na rua Egídio Tomé, na região próxima ao Jupiá. Dos 11 equipamentos, oito foram aprovados. Depois disso, o Inmetro emite o documento para a Prefeitura, que tem um período de 30 dias para o prazo educativo. Após todos os radares aferidos e aprovados, o Inmetro envia para a Prefeitura o parecer. Com isso, o Departamento Municipal de Trânsito inicia o período de informação educativa aos motoristas, como pontua o técnico Márcio André. O Inmetro vai estar fazendo a verificação, aprovando ou reprovando o equipamento. Se tiver aprovado, já está liberado. Aí a Prefeitura é que vai decidir quantos dias de educativo, se vai ter educativo, como que vai ser. O comerciante Tiago Santana aprovou a instalação do equipamento de fiscalização. Para ele, o radar vai ajudar a reduzir a velocidade dos veículos que transitam em alta velocidade na via. Interessante para diminuir o trânsito, né? Mas vamos ver como vai ser aí. Acho que vai ser útil aí para diminuir um pouco o fluxo de gente. Tem muita gente que passa correndo. De acordo com dados do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar, o município já registrou mais de 650 ocorrências neste ano e quatro mortes. O aumento da frota de veículos em circulação tem refletido nesses números. Porém, a principal causa de acidentes continua sendo a imprudência.